Uma dieta equilibrada deve conter grande quantidade de frutas, legumes e verduras. E os tubérculos têm um papel importante. É o que você vai ver na próxima reportagem. Os carboidratos são essenciais para uma alimentação adequada. Isso porque eles são a principal fonte de energia para o nosso organismo. Quando se fala em carboidrato, logo pensamos em massas e pães. Mas os tubérculos são excelentes fontes desse nutriente. A gente tem aí as batatas, batata doce, batata inglesa, o inhame, a macaxeira, que são muito comuns na nossa região. E eles são muito indicados porque são fontes de energia. Mas qual seria então a melhor fonte de energia? A batata, a mandioca ou o inhame? Aquelas pessoas que têm muito cuidado com o peso, elas devem ficar atentas à quantidade que vão consumir desses alimentos. Eles são fontes de carboidrato. A batata inglesa é a única que fornece um carboidrato mais simples, de mais fácil digestão e absorção. Então, se não tiver cuidado com a quantidade, ele pode aumentar o acúmulo de gordura no corpo e aí aumentar o peso da pessoa. E além disso, o inhame, a macaxeira e a batata doce, elas têm uma quantidade maior de fibra. E a fibra ajuda, dá mais saciedade, ela dificulta o processo de digestão, então vai menos açúcar, porque esses alimentos são transformados em açúcares no corpo. Vai menos açúcar para o sangue, você tem menor produção de gordura. Então, dá preferência a inhame, macaxeira e batata doce e a batata inglesa tem que ter um pouquinho mais de cuidado. Os tubérculos também devem ser incluídos na alimentação das crianças? Eles são super importantes na alimentação das crianças, porque são vegetais, de origem vegetal, não tem gordura, eles são ricos em carboidrato, como a gente já falou, dão muita energia e ajudam dessa forma no crescimento e no desenvolvimento infantil. E para quem quer controlar o peso, esse tipo de alimento está liberado? Pode fazer uso desses alimentos sem medo nenhum de engordar, contanto que faça o uso na quantidade correta. Legenda Adriana Zanotto